Sexta-feira passada, a Filarmônica Epitácio Pessoa se apresentou na Praça da Bandeira, dentro da programação da Secretaria Municipal de Cultura. Música na praça para anunciar que uma dada importante para a humanidade estava chegando. Foi assim o concerto da Filarmônica Epitácio Pessoa, realizado na última sexta-feira na Praça da Bandeira. A apresentação foi para comemorar a chegada do Natal. Celebrar o aniversariante, que é Jesus, que não é um mito, que é uma realidade. Entregar a Ele as nossas esperanças e nada mais emocionante do que celebrar o Natal com o povo. A praça, essa praça linda, todos aqui, escutando, ouvindo a música, é realmente um lugar certo para uma Secretaria da Cultura encerrar uma gestão. A iniciativa foi da Secretaria de Cultura da cidade, o repertório da Filarmônica, música popular e, é claro, os clássicos natalinos. É um repertório, como a gente vem sempre apresentando nos eventos que a gente toca. Hoje, vamos apresentar essas músicas e também outras que estão relacionadas com o momento, que são as músicas de Natal. A música instrumental, apresentada na praça, agradou as pessoas que passavam pelo local. Muito bom que é na praça, né, onde todas as pessoas estão passando aqui e vendo essas músicas maravilhosas, que alegrem a alma, né. E bom seria também que todas as pessoas tiverem a oportunidade de ver esse concerto, né. Muito bom, muito importante. É de extrema importância, isso deveria ter acontecido com mais frequência, não só na praça, como também nas escolas, para começar desde criança, incentivar as crianças ao mundo musical. E aproveitando o incêndio natalino, é de extrema alegria para a cidade e para os transiuntos estar sempre acompanhando a apresentação da Bandeira da Prefeitura na Praça da Bandeira. Chegamos ao final do ano, cumprimos uma tarefa, vamos agora esperar que o ano que vem seja um ano também repleto de energia, de força. Então é um momento bonito, então a gente fazer parte disso é gostoso, é muito bonito. Música